Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa. Karina Branco. Bem-vindos à nossa emissão de RFI em português desta segunda-feira, 20 de dezembro. A marcar a atualidade, Moçambique prolonga medidas restritivas para lutar contra a Covid-19 mediante o rápido aumento de casos devido à nova estirpe Omicron. No Chile, Gabriel Boric venceu a segunda volta das eleições presidenciais e prometeu expandir os direitos sociais. E o tufão rai deixou pelo menos 375 vítimas mortais nas Filipinas e um rastro de destruição. No controle técnico está Victor Mathieu e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nilce anunciou hoje a manutenção das medidas restritivas contra a Covid-19, com as praias a continuarem nomeadamente encerradas. As novas medidas entram em vigor a partir da meia-noite e ficam até 19 de janeiro. Reportagem de Orfeu Lisboa. O chefe Alexandre Moçambique anunciou que as medidas restritivas da Covid-19, em vigor a mais de um mês, vão manter-se por mais 30 dias, mas com algumas exceções. É suspenso o horário da recolha obrigatório na noite do dia 24 a 25 e à noite de 31 de dezembro a 1 de janeiro, para permitir que as famílias possam comemorar estes momentos em comunhão. Que fique claro, a intenção do governo não é castigar o cidadão, não. É chamar a atenção, a consciência e eu acredito, não são as pessoas que saem dos cultos depois de meia-noite, a ser uma de gala, que nos atrapalham. Flip News convida os moçambicanos e os cidadãos estrangeiros residentes no país a juntarem-se na luta contra a Covid-19. Na sua comunicação à nação, o chefe de Estado moçambicano manifestou preocupação com a evolução da Covid-19, caracterizado pelo aumento de novas infecções, óbitos e também de internamentos de Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. E hoje, a Comissão Europeia e a Agência Europeia para o Medicamento aprovaram a nova Vax, a vacina americana contra a Covid-19, uma vacina que usa uma tecnologia mais clássica do que as que já são usadas, à base de proteínas que desencadeiam uma resposta imunitária sem vírus. A vacina não precisa de ser armazenada em locais com temperaturas altamente negativas, o que lhe dá uma vantagem logística em relação às outras. A França ainda não exigiu e não reagiu à condenação de dois franceses pela Justiça de Madagáscar na sexta-feira, num caso de alegada tentativa de golpe de Estado. Miguel Martins. 20 e 10 anos de trabalhos forçados foram as sentenças pronunciadas pela Justiça de Madagáscar. A mais severa foi para Paulo Rafa Naurana, Franco Malgache, enquanto o antigo coronel do exército francês, Philippe François, foi condenado a metade dessa pena. Outras penas de menor duração foram também pronunciadas e 14 absolvições, num total de 20 réus implicados no caso. O Ministério Público tinha pedido prisão perpétua contra cinco dos arguídos, incluindo os franceses. Os advogados da defesa já anunciaram que vão apresentar recurso. O grupo era acusado de atentar contra a segurança do Estado e de ter constituído uma quadrilha para uma trama visando assassinar o presidente Andri Rajuelina. Alguns dos elementos estão detidos desde julho. Nenhum de entre eles confessou a prática dos crimes, pelos quais acabariam por ser condenados. A imprensa Malgache descreve frequentemente o principal arguído como sendo um antigo conselheiro do chefe de Estado. Andri Rajuelina começou em 2019 um segundo mandato presidencial após um escrutínio muito rinhido contra o seu rival, Mark Ravalomanana. Rajuelina, que recorte-se, tinha assumido o poder pela primeira vez através de um golpe de Estado em 2009 que se traduziria no derrubo, precisamente, de Mark Ravalomanana. No Chile, Gabriel Boric deve tomar posse a 11 de março como novo presidente, após a vitória de ontem na segunda volta das eleições presidenciais, com cerca de 56% dos votos. No discurso da vitória, Gabriel Boric reitorou as suas promessas de reformas sociais na saúde, na educação ou ainda nas pensões de aposentadoria. Reportagem de Miguel Martins. Não queremos que continuem a fazer negócios com as nossas reformas e vamos defender um sistema público autónomo sem fins lucrativos nem fundos privados de pensões. Vou dar o melhor de mim para estar à altura de um tamanho desafio para que o Chile obtenha o melhor de si mesmo através da nossa união. A minha grande linha de ação passará pela nossa união. As palavras de Gabriel Boric, o próximo presidente do Chile, traduzido por Miguel Martins. Nas Filipinas, o balanço mais recente do Tufão Raia é de pelo menos 375 vítimas mortais e mais de meia centena de desaparecidos. A Polícia Nacional fala ainda em cerca de 500 feridos. Mais de 380 mil pessoas tiveram de abandonar também as suas casas. Macau emitiu hoje um sinal de alerta 1 devido ao Tufão que amanhã deveria atingir a maior proximidade com o antigo território português que hoje assinala os 22 anos da transferência de soberania para a China. Comemorações que ocorrem em plena pandemia de Covid-19, José Pereira Coutinho, deputado da Assembleia Legislativa, todas as medidas de combate à Covid-19, nomeadamente a quarentena de 21 dias, imposta a quem chega a Macau que tem implicado o cancelamento de alguns eventos. Nós fazemos a vida regularmente, não há nenhum tipo de precaução, não temos casos de Covid, nunca ninguém morreu em Macau devido a Covid, as pessoas fazem a sua vida regularmente e vamos celebrar na máxima o Natal e o Ano Novo. Existe a quarentena para quem venha da Europa ou da América de 21 dias, não existe qualquer tipo de restrição dentro da República da China, ou seja, as pessoas entram e saem do interior do continente para Macau, sem qualquer tipo de restrição. Mas ainda assim houve, por exemplo, cancelamentos, por exemplo, o festival do filme de Macau, que tem lugar, habitualmente, no início de dezembro, não teve lugar este ano, não é? Porque eles tinham muitos convidados estrangeiros, portanto as pessoas não podiam vir cá participar de um evento com um mês antes de 21 dias de confinamento no hotel, é muito brutal. Também por consequência de termos também o modelo de celebração desse tipo de festival ser especial, ser um modelo mundial e que tem a participação de muita gente. José Pereira Coutinho, deputado da Assembleia Legislativa de Macau, entrevistado por Miguel Martins. No desporto, o aumento de casos da variante Omicron pelo mundo fora está a preocupar a organização do Campeonato Africano das Nações de Futebol, marcado para a 9 de janeiro a 6 de fevereiro nos Camarões. Uma anulação da prova seria um desastre, na opinião de Artur Morgato, especialista do futebol africano. Um adiamento, de facto, seria catastrófico para a África. Já tinha sido anulado uma vez. Os Camarões se anularem desta vez a Cano é catastrófico para o país, visto todo o plano financeiro que foi posto em marcha no país, visto os investimentos privados que foram feitos no país, a reconstrução dos estádios, a modernização das telecoms, foram milhões e milhões de euros ou de dólares que foram gastos para a reconstrução do país. As estradas, os hotéis, todas as infraestruturas que foram construídas, que o Presidente se mobilizou para construir, seria catastrófico para o país. Eu acho que as entidades europeias devem ter isto em manga, porque um país que faz esforços para organizar uma Cano, não é organizar uma Cano de sub-18, não é organizar uma Cano de sub-16. Isto é uma Cano dos jogadores profissionais, uma Cano que leva centenas e centenas de milhões de investimentos e penso que seria catástrofe para o país e catástrofe para a Cano e mesmo para a imagem da Cano, na maja da África, seria uma catástrofe que pela segunda vez fosse anulada esta competição. As palavras de Artur Morgado, especialista cabo-verdeano de futebol, africano entrevistado por Marco Martins, uma entrevista que pode ouvir daqui a pouco no magazine Desporto. Em Angola, a greve de enfermeiros de Luanda arrancou hoje com 95% de adesão, segundo dados do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. O sindicato denunciou casos de coação de profissionais em alguns hospitais e centros de saúde. A greve está marcada até esta sexta-feira. É o ponto final neste jornal.